Oi pessoal, nós estamos aqui na cozinha da Escola Internacional no Embaré e a Tatiana vai me ajudar segurando a câmera, vai ver esse meu tripé e vou contar uma história legal pra vocês. Eu estou pelo barco distribuindo esta sacolinha no comércio que tem a propaganda da Escola Internacional que por sua vez apoia o projeto Anjos do Verão e rapidamente crianças perdidas na praia sejam reencontradas. Então estou aí no comércio entregando as sacolinhas. E hoje aconteceu uma história muito bacana e eu falei, vou contar pro povo. Eu fui distribuir pra algumas barracas diferentes. Então distribuí as bolsinhas, chegou numa barraca e escolhi comprar essa... Começou? Agrião, comprei também rúcula e ok, foi isso. Aí na hora que eu fui pagar, a dona da barraca falou Ah, esse projeto é tão bonito, olha, eu quero dar as verduras pra você. É um presente. Aí eu, puxa, muito obrigado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu não paguei as verduras e vou comprar isso aqui. E dei o dinheiro pra ela, isso aqui custou uns 10 reais, eu dei 20, falei, esperei o troco. E ela me trouxe o troco e mais isso aqui de presente. Então é muito legal ver outra senhora que estava do lado, falou que conhecia o projeto, que era uma coisa maravilhosa. Que lindo, olha só o nome. São os Anjos do Verão. E eles já ajudaram a tirar muitas famílias desse sufoco, desse terror de perder de vista a criança no meio da multidão da praia. É muito bacana ver essa resposta do pessoal pro projeto e o nome da Escola Internacional ligado a um projeto tão bacana como esse. Afinal, nasceu no Internacional. Muito legal isso aí. Um abraço e um beijo pra todo mundo. Vamos que vamos!